Olha a diferença chave principal que vai mudar sua vida É, o are tem o ser e o estar Quem é o are? É o é e o está Sabe aquele verbo to be que algum dia, em algum momento você ouviu? É ele Are, eu preciso ter o ser e o estar na minha pergunta Vamos ver na prática como que isso fica? É importante a gente saber que tanto o do quanto o are eu uso para fazer perguntas no inglês Tudo bem até aqui? Uso para fazer perguntas, tá? Mas o are eu também posso usar sem ser perguntas O do também, sim, também Só que o foco aqui hoje é como eu uso esses dois na hora de fazer uma pergunta, combinado? O de, como eu comecei falando essa live Eu vou usar para fazer uma pergunta direta Você estuda, você trabalha, tem o você Já tem um verbo logo ali E o are, eu uso para fazer uma pergunta no presente Só que olha a diferença chave principal que vai mudar sua vida É, o are tem o ser e estar Quem é o are? É o é e o está Sabe aquele verbo to be que algum dia, em algum momento Você ouviu? É ele Are, eu preciso ter o ser e o estar na minha pergunta Vamos ver na prática como que isso fica? Que tudo fica mais fácil quando a gente já aprende praticando Fazendo um resumo geral Desde a nossa primeira live Hoje é a nove Desde a primeira live do aquecimento Eu tenho falado sempre Aprender praticando faz toda a diferença no seu processo de aprendizagem Isso a gente chama de aprendizativo Eu participo do meu aprendizado É o que a gente está fazendo todo dia aqui na live Então, os dois, tanto o do quanto o are Eu uso para fazer perguntas no presente Segura aí, tá? Vamos dar uma olhada então O que acontece com o do? Quando eu uso? Como que eu uso? Como que ele fica? Eu falei para você que o do eu uso para fazer perguntas diretas Onde eu tenho lá a pessoa e já o verbo Por exemplo, você viaja A pessoa e já o verbo direto Não tem o ser e estar aqui na minha pergunta Não tem você estar viajando Você é viajante Você viaja Você corre Você come Você trabalha Você já o verbo direto Isso é uma pergunta direta Está no presente, não está? Viaja Então, eu vou usar o do Tem vocabulário de apoio aqui para vocês Como eu sempre faço Viajar Travel Toda semana Every week Tá? Se eu tivesse que fazer essa pergunta em inglês Já pode abrir a boca e fazer essa pergunta Você viaja toda semana? Às vezes a pessoa trabalha com viagem O trabalho dela envolve estar viajando Visitar cliente Enfim Você pode fazer esse tipo de pergunta Mas se você viaja toda semana no seu trabalho Então, eu tenho ali o do com o you E o travel que já é o verbo direto Então, eu faço uma pergunta Eu começo lá com o do Ele vem antes do you É ele que está mostrando para a pessoa que está me ouvindo Que eu estou fazendo uma pergunta E essa pergunta está no presente Então, do you travel every week? É claro que a gente não vai falar assim na vida real Quer dizer, você pode falar assim na vida real Mas não é assim que o inglês da vida real é falado Então, o que eu sugiro para você E eu falei isso em todas as lives Já vai fazendo uma junção de sons na hora de falar Porque isso já vai te ajudar a entender melhor Que junção é essa, guys? Do com you vira de Isso vai ajudar você tanto na sua pronúncia Para falar inglês E para, principalmente, quando falarem com você Porque ninguém vai te perguntar Do you travel every week? Seria bom, né? Mas, na realidade, não é assim Então, do com you Do Junta esse som Do É isso Do travel every week? Do travel every week? Que fica mais fácil falar juntando do que separando Vai treinando, tá bom? Não precisa sair desse jeito hoje, agora Mas você pode ir treinando, tá? Então, isso é uma pergunta direta A gente usa o de e já o verbo De e coloca o resto Do study, do go, do work Ou where do work, né? Se você quiser perguntar onde você trabalha Coloca lá o where Mais a pergunta direta Vamos ver mais um exemplo? Ó Onde você vai? Onde é o where? O verbo ir fica go Quando tem palavras desse tipo Onde? O quê? Por quê? Que horas? Como? Você começa com esses vocabulários Tá? Where O quê? What? Que horas? What time? Como? How? Tá? Então você começa com esses vocabulários Tudo bem? Onde você vai? Como é que vai ficar, então Essa sentença na hora de fazer pergunta? Abra a boca Num tom audível E faça essa pergunta Onde você vai? Eu vou começar com o where Vê se foi isso Where'd you go? Foi isso? Where'd you go? É isso Tenho lá de novo, né? Do com o you Do Tenho de novo você com o vai Né? O você E o verbo É uma pergunta direta Vou usar o do Tudo bem até aqui? Vamos comparar com o are Tá, teacher? Entendi quando eu uso o do Vou fazer uma pergunta direta Tenho lá o você E já tenho o verbo Você estuda Você mora? Você vai? Você gosta? Você fala? Você fala inglês? Aquela pergunta famosa Que as pessoas decoram, né? Não sei se foi o seu caso Algum dia decorar Do you speak English? Vocês decoram mais a resposta, né? I don't speak English Essa é uma frase decoreba Todo mundo decora, né? A gente tem que se livrar dessa frase, né? Fala sério Do you speak English? Yes, I do I speak English Sim, eu falo inglês E poder falar com a pessoa Não tem que sensação melhor E mais libertadora Quem é o are? Então agora Pergunta no presente Ainda Ainda estamos no presente Não saímos desse tempo, tá? Só que O que mudou? Agora tem o ser e estar Na minha pergunta Como assim, gente? Dá uma olhadinha lá no exemplo Ó Você está aqui agora Dá uma olhada Tietchan, mas eu tenho você Tem um verbo direto aqui de novo Por que agora é are? Porque agora entrou o ser e estar Ó Você está Não é o ser e estar? Você é Entrou você é Ou você está O are vai estar ali, tá bom? Ele é o ser e estar Então Você está aqui agora Como é que eu faço essa pergunta? Dica No inglês Toda vez que eu faço uma pergunta A ordem da minha pergunta É sempre diferente De quando eu falo afirmando só, por exemplo Então Como aqui é a pergunta O está é o are Ao invés de eu falar You are here now Eu vou começar com o está Eu começo com o are Porque é uma pergunta Só por isso Se eu estivesse afirmando Ai, você está aqui na live comigo You are here with me Aí You are Tudo bem? Tô afirmando Como é uma pergunta Eu começo com o are Depois vem a pessoa Já vamos tentar fazer? Já abre a boca E já fala Como é que você perguntaria então? Você está aqui agora? Vocabulários de apoio Aqui Here Agora Now Tudo bem? Já falou aí, ó Foi mais ou menos isso? Are you here now? Are you here now? Tá vendo que o are vem antes Se eu estivesse afirmando É só jogar esse are Pra cá, ó Aí ficaria You are here, tá? Pergunta O are vem antes da pessoa Aqui, ó Are you here now? Vamos mais um exemplo? Ainda com o ser estar Onde você está? Ó Onde? Where? De novo Você está Como é que vai ficar essa pergunta? Onde você está? Se você quiser responder aí no chat Digitar no chat A resposta Você pode Só que lembre-se sempre Abra a boca E fale num tom audível Antes de você escrever Combinado? Treinou? Pode escrever aí a resposta Vê se foi isso que você pensou Where are you? Where are you? Foi isso que você pensou? Where are you? Onde você está? O are De novo, ó Vem antes do you Porque é uma pergunta A gente viu a diferença Principal, né? A principal diferença aí Entre do e are, né? O do Eu vou fazer uma pergunta direta O are Eu vou fazer uma pergunta Onde tem o ser e estar Você é Você está É isso Essa é a diferença Entre um e outro Tá? See you guys Bye bye Tchau, tchau 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 Tchau